1, 2, 1, 2, 3, vai! Dervizo em cada som A emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Pedeviso em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Suízo é uma escola que te ensina a voar Quando isso acontecer, será hora de mostrar Humildade e gratidão, e depois compartilhar Com todas as pessoas que te ajudam a chegar lá Palavra e gratidão, ela eu nem te escuto Pois quero e faço aluno, recebo esse grupo Orgulho e variedade, acabou com o lutador Na luta tem a presa, ou o predador A guerra começou, o ritmo é constante Por isso sempre faço, a pegada dominante Aluno inteligente, quer sempre aprender O pior tá decidido, a nunca entender Então seja diferente, como um campeão E antes com quem soma, os demais arca de mão Eu me delisco em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Pedeviso em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão A cabeça e o corpo, prepare pra valer A força vem da alma e é o que te faz vencer A gasolina do guerreiro é a motivação Acordo de manhã e já sei a minha missão Não sou cantor de rap, mas manda minha mensagem Pra galera do jiu-jitsu, que forma de homenagem Um parceiro tu não gosta, mas muito tu treinou No final da guerra ele muito te ajudou Agora eu explico pro parceiro e pro amigo A metamorfose humana que o jiu-jitsu fez comigo Filtro no que penso, faço o que digo Caminho mais difícil é aquele que eu sigo Eu tendo forte sonho, com determinação Pois esse é o caminho que faz o campeão Eu me delisco em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Me delisco em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Números caminhos dessa vida eu já segui Exemplo de atleta igual o Senna eu nunca vi Caminho sobre o fogo, contorna os buracos Quem cai não levanta, todos sabem, são os fracos Eu sigo firme e luto pro meu sonho até morrer E estou preparado pra ganhar e pra perder Seriedade é importante, mas tem que refletir De nada vale a vida se a gente não sorrir Se quiser dar show, em vez de assistir A vida é uma batalha, a gente tem que evoluir Não existe fracasso, isso é aprendizado Aqui a gente aprende o nosso resultado Eu já nasci guerreiro, pronto pra batalha Estilo ambicioso, não tem erro e nunca falha Derrotas acontecem, aguenta e siga em frente Por só que nos conhece de verdade Eu pertenizo em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão E os que querem ter, jamais serão Pertenizo em cada som, a emoção tem razão E os que querem ter, jamais serão Oh 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 Tem que acabar com o outro.